O amor que me criou é o que sou. Busco a minha própria identidade e encontro nestas palavras. O amor que me criou é o que sou. Agora não preciso mais buscar. O amor prevaleceu. Assim ainda esperou pela minha volta para casa que não mais me desviarei da santa face de Cristo. E o que vejo atesta à verdade a identidade que procurei perder mas que meu Pai guardou para mim. Pai, meus agradecimentos a Ti pelo que sou. Por manteres a minha identidade intocada e sem pecado em meio a todos os pensamentos de pecado que minha mente tola criou. E obrigado a Ti por me salvares deles. Amém.